Viado, eu tô com raiva, mano. Nossa, como é de traveco, mano? Não vai ter... Algum coisa na live, não? O Nick tá ainda. O Nick tá... Eu tenho live. Você fechou, Vince? Eu tinha fechado que era pra você arrumar no bagulho. Só que eu vou abrir de novo. Só que a princesa tá ruxando. Você fechou, Vince? Viado, mano! Viado. Ah, tô em live. Nossa, é ruim de ouvir assim. Eu vou ver pelo celular. Vou ouvir duas vezes a voz no fone. Bug a mente. Viado. Pera. Ah, tô em live. Não, viado, pra ter noção. Tem mais cara falando lá no celular do que na live, viado. Os caras, tipo... Deixa eu banir esse moleque, viado. Que moleque, mano. Que moleque chato. Não vou puxar ninguém, não. Tem mais cara falando lá no celular do que na live, viado. Eu não sei de nada. Para de falar merda, velho. Caralho, olha... Que porra aí. Não é, velho. Eu tô vendo a minha própria transmissão. Me ode, viado. Não é, viado. Para ver como é que é a voz, tá? Eu tô arrumando a voz. Meu Deus, não dá, velho. Mas você é doente. Nossa, mano, eu tô muito puto. Eu tô todo dia puto também nessa merda de vida, viado. Não, viado. Quem tá é você? Quem tá é eu, viado. Você conhece nós há dois anos, tá com vergonha de ficar em calmo, moleque. Você vai tomar um socão no dente. Eu não tenho culpa, cara. Eu não tenho culpa. Como assim? Tá com vergonha. Oxi. Ei lá, velho. Tá de draminha? Não, é vergonha, é... É viadade, não. Que mano é vergonha? É viadade isso daí. Ó, eu vou puxar pra isso. Oi, Alves. Meu Deus. Porra, meu Deus. Esse aqui é esconde-esconde, viado. Ô, Nick. Ô, Nick. Tem um cara querendo ir com a tiscata postada aqui. Apostado? Tudo mau baile. Tudo mau baile. Nós nem tem dinheiro, hein? Nós nem tem dinheiro. Oi? Meu Deus, a voz na live é horrível, mano. Então, viado. A minha tá muito ruim, minha voz já. Tá de todo mundo. A de todo mundo. Então, vai gostar com a voz de travesseco, mano. Não vai de travesseco, não. De travesti. Mano, minha voz já é feia. Imagina na live. Não quero nem... Simulei ele aqui, mano. Você tá jogando em qual gráfico? Calma, você encara comigo. Mano, que horror. Vai estar no suave. Vai desferrar, viado. Tô ficando aí. Nossa, meu Deus, eu tô curando o certo. Eu puxei o Alves lá na Calcadula. Vai desferrar, viu? Ah não, horrível sem Sharpen, mano. Nossa, vídeo de mobile é uma merda, mesmo que é iPhone. Eu não posso ir, mano, que eu vou com o móvel de travesseco. Não dá pra rir, não. Agora eu não posso ir, velho. Aham. O móvel de pincher, mano. Tá 720 por... Tá bom. Ai, Mendes, capas. Mendes e Nick, eu tenho que falar com vocês depois. O que é que foi? O que aconteceu? É, tem que ter com dois outros. No YouTube, tem delay. O móvel tá com 10 segundos de delay, viado. A lenda tá de drama, mano. Ô, cão aí. Oi. Você vai falar aqui do preço, tá? Mano, na live, viado, o bagulho dói, mano. Eu tava rodando 144 de FPS. Agora tá rodando o quê? 100. Que isso, Deus. Que voz estourada do cão. Mano, a do Nicos vai ficar um traveco depois que parece que... Então, viado. Não entendo a minha voz. Ainda bem que eu não sou homossexual igual você. Mas eu fui inferno, mulher. Monitor 100 hertz é a pior coisa, viado. Se eu for pegar o pé, eu não sei. Porra de hertz, moleque. Eu tenho 32 gigas e você tá reclamando de hertz, cara. Homem. Vai doir, velho. Não posso ir, não. Minha voz corrida. Meu celular tá rodando no padrão. Eu estou muito feliz. Não vai doir, mano. Ah, tô, mano. Mas, viado, é um monitor, mano. O cara tá fazendo esse fuzil. Nossa, viado. É um microondas. Ele tem quantas polegadas? É o que você tá falando. Ah, do menos tem polegada, viado. Não tem polegada. O bagulho é um microondas, viado. Eu tô profissional em fazer gozofone. Vai se fuder, neguinho do pastore. Não tem polegada. Não tem polegada. Não tem polegada. Ah, moleque. Deus. Oi. Me ensina a GF. Eu sei GF. Bora? Ok. Assim, ó. Oh. Eu tô em live, doente. Nossa, é verdadeiro. Ah, mas GF não é um palavrão. Não é um palavrão. Meu Deus. É uma coisa, né? Pelo amor de Deus, Nick. Sua live. O que tem que ter palavrão? Vou te dar um soco. E tem dois na live. Um sou eu, um é um vende. Serteza? Meu Deus. Encontro live. Encontro live. Eu tô assistindo o Nick. Então um sou eu, agora tem três. Um sou eu. Tem três vizão na live? Ai. Tem. Tem nove lives. Tem nove lives. Tinha... Tinha... Eu vou dar de live. Tinha outro nego na live. Não sei o que aconteceu nem. Eu dei de live. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei. Mano, minha internet, viado. Parecia. Tropa não, Zovei. Não é o PC, mano. É internet. Caralho. Mas faça a live também. Puxa a internet, hein? Não, viado. Então a internet. Sua a internet na live. A domain está lisinha, viado. A internet dele é boa, né? Não tem nada. A internet dele é boa. O que? Nossa, mano. Eu tô com muito forte aqui a 10. Ué, tem um bruxo no GF, Deus. Niki, olha aqui. Ah, cara, não. Pra vocês terem noção. Viado, eu tô muito pro... Eu tô muito impressionado nisso aqui. Eu tô muito impressionado nisso aqui, né? A vida que é boletim. Eu tô falando na mesma. Não, nossa, quase que eu puxei moador. Calma, ele vai puxar. Tá com atraso. Caraca, não. Isso aí... Isso aí é lança ou isso aí é double lança, viado? Meu Deus. Não, isso porque... O Deus vai jogar. O Deus vai jogar? O Deus vai jogar? Não, mano. Eu não vou jogar, viado. Eu tô com ódio. Meu ódio tá saindo pelo meu pulmão, viado. Como que eu vou jogar? Meu parça. Que que é isso, meu? Vocês deram ganho, Alves? É... Na hora que eu cortei quatro lados sem me enxergar, por favor. Júlia, me zoando no privado. Nem conhece uma pessoa lá que tá horrível. Morre, Júlia. Eu sei que tá horrível, viado. Feliz. Agora não tem mais como jogar meu gel. Agora meu gel. O meu gel sai ré. Dá... Dá gol, hein? Tá saindo agora? Tá, e tá coladinho. Tem que chamar o Jota. Ai... Ai... Filão. Nossa, cara. Jogar? Como vai, viado? Dá... Eu não. Eu não. Não. Mobile... Eu jogo no Mobile, mas tem ProRude. O BlueState 5, mano, pior coisa. Mano, é muito ruim. É muito difícil de mexer. Eu também, né? Oi. Meio que é assim, a gente só vai jogar bermuda, tá ligado? Jota, você tá jogando emulador? Oi? Você tá jogando emulador? Não. É... Por causa que tipo assim... Aí você tá fazendo um bagulho no celular, aí você tem que reformar dele, tá ligado? Aí! Eu perdi tudo. Nossa. Tá. Eu acho que vou aumentar a quantidade de bits da live, mano. Tá... Tá ruim. Ué? Vai melhorar bastante. Oi? Se eu aumentar... É, então. Eu tô usando 20 mil bits, viado. Acho que vou colocar 40 mil. Eu vou colocar 300 pilha em diamantes. Tá aqui pra... Mano... Vai comprar camisa da Lacoste. Vai comprar um tênis, mano. Eu vou comprar pra mim, viado. Ah, tá. É uma amiga minha que vai dar pra mim. Dá pra comprar uma puta com tanto dima, viado. Ai, Nick. Você tem dinheiro no Pix? Ai, Nick. Vai jogar apostado, é? Nick, você tá com dinheiro no Pix? Mano, é só amiga desse moleque, viado. É só amiga, é só amiga. É mesmo? Não tem amigo, não. Que foi, moleque? Tá carente? Caralho. Não é, velho. Eu tô vendo... Não, só vai pela live. É que meus amigos são tudo pobres, né, mano? É, essa é a diferença, cara. O Buxer já tá fazendo live, por isso. Eu recomendo. Tô quase rápido. Ô, Nick. O Alves lá tá perguntando se você tá com 5 reais ainda pra... Quem? Meu Deus do céu, esse moleque é muito chato. Cala a boca, Matheus. Quem mente? O Alves tá perguntando se você tá com 5 reais ainda pro apostado lá. Meu Deus do céu. Ah, tá. Ele quer apostar. Ele quer que eu pague o apostado que ele vai arrumar. É. Hehe. É, malocão, malocão. Esse cara que eu sábado, velho. Não já, mano. Não, tipo, dá, dá. Tá, tá. Fala pra ele que tá meca, então. Tá, mas você tem que ter o dinheiro agora pra pagar. Esse tipo, Nick, ó. Eu morri, eu morri. Tá horrível, viado. Tá calote, gente. Tá calote, viado. Não, velho, é que eu tô em live. Por isso que eu tô em live. Não é possível. Eu não sou assim, não. Olha, mano. Ah, velho. Ah, mano. O cara usa o TR7. Não use. Ah, mano. Ah, mano. O cara usa o TR7. Não use. Tem um na Harry Potter. Eu vi. Mano, é por isso que quando eu abrir live eu tô ruim, velho. Ai, não. Ai, não. Eu não sou assim, velho. Eu não sou assim, velho. Cê sabe que eu não sou assim. Eu tô ligado. Guardar o quê? Tá, tô indo. Tá, tá, agora. Tá, agora. Tá, agora. Tá, agora. Tá, agora. Liga. Link papou aqui que eu errei todos os tiros. Ô, maninha, tá engraçado se o PC do Teus rodasse aqui Fortnite. PC do Teus? É. Ai, subiu. 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 Eita, velho. Subiu o garito. Deitou? Deitou. Cê tá meio bom aí, negão. Quer passar a sense não? Ô, Ninho. É pecado... É pecado eu dar a like e reportar? É. Não, na verdade ele merece. Ah, então tá bom. Morre, moleque. Se sede. Feliz. É o que eu tomou tirando no dente. Não, eu vou dar uma movimentação meio que se tiver, eu vou tomar só uma na boca. Nossa, essa... Essa é a VCC 600. Tem que suportar. Não, eu vou dar uma... O que você tá morto em cara aí? Sim. Raja com a... N94. Viada, esse cara que sumiu, mano. Nem filho saindo. Tá lenda. Ô, ó, ó, ó. Três capas. Ah, deu pra mim. O dar... Dodds. Eu não entendi, Junior. Eu sou burro, velho. Calma aí. Deixa eu ver o grupo lá. Próximo. Ontem que pare de falar viado, mano. Eu tudo... Eu falo dez palavras. Nove é viado. Ontem que pare de falar viado, mano. Ah, mano. O Niki quer... O Niki que coisa, mas o Niki não quer... Não... Não... Eu tô... Mano, minha voz tá muito feia, mano. Caramba, eu vou chorar. Vou te salvar, Jota. Decapa aqui. Deitei. Nossa, tem gente que pôdria. Vou salvar o Jota. Parece que eu lembrei aqui. Torce pra um... Ninguém aqui, que eu não tenho... O Niki tá quase morrendo, mano. Se quiser esperar mais um pouquinho... Solta a bunda. Pode salvar. Solta a bunda. Solta a bunda, mano. Pior que esse cara aqui... Mano, pior que ele tá com uma arma forte no pulmão. Joga, torce pra mim. No... No... O que eu falei... Mano... Veado, isso aqui é mobile. Não, você viu o seguradão que eu tomei, veado? Eu vi, veado. É mobile. Certeiro que você é mobile. Veado, eu não entendo porque minha voz tá tão feia, mano. Eu não entendo. Como que o Niki morreu? Como que o Niki morreu? Toma o seguradão? Eu tomei quatro peitos de SKS. Eu dei um capa no cara. Aí eu pulei e dei outro capa. Aí ele me deu os quatro peitos no colete. Aí, mano. Você viu que o... Eu, eu, eu. Não, pera. Você não tá gravando isso, não, né? Tô. Ele é da puta. Ah, não, mano. Mano, pior que você doísse. O cara tá comigo. Você é a chave do meu coração. Olha o Niki me falou assim, tá ligado? O que que fez? O que que aconteceu? Por quê? Nossa, três caras voltando no Miki. Niki, o cara de SKS quebrou meu colete. Você é, é um cara que tá... Ah, sei lá a skin dele. Niki, os três tá igual. Jota, tá indo pra cima de você. É sério? É, já tá mirando em você. Niki, vem aqui. Confia que eu vou aí, Jota. Vou mesmo. Nossa, meu luz tá bom. Mano, você que tem fone. Jota, os três tá de SKS. Você tem fone pra saber de onde estão vindo? Como é que tá pra ver quantos... Ah, tá. Pega a visão, mano. Mano, por que tem tanto dislike na minha live? Que que eu fiz pra tomar tanto dislike? Ser negro. Ah, não. Juro, tem oito likes e quatro dislikes. Juro, juro. Tem quantos? Oito likes e quatro dislikes. Caralho, Niki. Metade do dislike fui eu. Quem é que deu tudo isso? Agora aqui. Dislike, foi vocês? Não. Eu dei o Jota. Pega a doze do homem. Eu não sei mais jogar isso mesmo. Minha deda tá durinho. Mas vocês é que deram dislike na live? Não. Eu nem fui na sua live. Agora aqui, Niki. Moleque, eu tô com mais... Eu tô com mais... Ah, que arma é essa? Ah, que arma é essa? É uma arma lá que atira. Cadê? Aqui dá pra falar. Lá em pute. Vamos lá em pute, Niki. Ó o carro chegando aqui, Niki. Acho que desceu aqui, ó. Nossa, jogar skin skin disso é muito ruim. Vai se foder. Espera aí. Minutinho. Mano, a live tá muito atrasada. Mas é live de YouTube? Aham. Tem delay mesmo, viado. É normal. Mas tudo isso, velho? Dez segundos de delay, quase. Porra aí também não. É então, velho. Vamos lá em pute, Niki. Vamos lá em pute, Niki. Vamos lá em pute, Niki. Nossa, minha internet tá horrível. Será que eu tenho dinheiro? Puta que pariu. Eu não tenho dinheiro. Tá. É... O que eu faço? Ô, Mendes. Oi. Filho de rapariga desse Matheus. Fala, o Mendes. Fala, Jô. É... Só também tem lugar pra salvar. Ah, tá. Ele tá lá. Ele tá no WhatsApp, mano. Mas... Pelo P, você não basta no WhatsApp não, né? Oi? Não, por causa que não tem número. Pelo P, você não basta no WhatsApp não, né? Não, por causa que não tem número. Pelo P, você não basta no WhatsApp não, né? Não, por causa que não tem número. Não, por causa que não tem número. Ah, e você não tem número. Que por causa que isso é muito importante... Mano, acho que na Bui é bem mais fácil ganhar o bagulho, né? Tipo, mesmo sendo iniciante? Oi? Eu acho que mesmo sendo inicente dá pra fazer live, esse bagulho. É. Tá aqui, cara. Eu impliquei que aparece essa porra branca. Eu vou deixar essa porra no meio do cu, assim. Ele ia matar. Cala, deixa eu tirar esse peito aqui. Ah, 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 ah. Perto no WhatsApp. Ai. Nossa, eu não quero atingir. 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 Ainda mais de SKS, eu vou dar capa contra, assim. Pegue essa arma do homem, filho. Trinta. Oita. Oi, oi, oi. O cria vai criar a sala. Ok. Tem que me clipar em live, não? Em live. Deitei aqui. Todo mundo veio segurando o dedo de doze. Não, não, esse capa aqui eu não sou de cara, não. Não, 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 não. Não tô vendo isso, não. Não, não, não. Não é possível. Eu deitei um aqui, viado. Deitei o seu peito, cara. Parado, viado. Será que na minha sensação não é possível? É o pior do time, viado. Mas também tava de SKS, né, mano? Não tem nem como dar capa com essa praga. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Cadê o cara, cadê o cara? O cara tá de VSS, viado, na moral. Tá, cadê o cara? Tá no morro, tá descendo de bocão pra você, Nick. Ele vai te segurar peito. É o óculos que eu mesmo vou segurar peito, isso aqui é Free Fire? Você não sabe que é capa? Valeu, Nick! Ó o Nick, ó o Nick! Mano, o Nick, cê tá olhando! Meu to lagado, né? Dá medo de jogar contra você, viado. Então, viado. Eu tô indo pela live, mano, toda hora eu fico teleportando. Os moleque adicionou uma mina na BDM já. É sério? Por que? Não pode comer ela não? Dei dois capas, deitei E ai o Space, ai ela falou E o Space falou assim, oi você tem sala? Certo, tem que fazer isso Oh, dá pra chegar no ataque Esse sangue Na minha cara Calma, eu tava deitando aqui atrás Caraca, eu tinha atrás Tinha aqui ó Vamos ver a menina Meu Deus Que cara Tem que ser gado Não, não é que nem que é gado Tô tomando de onde, Nick? É, eu só também tiro no colete Tá lá embaixo Mano, é cara ruim Caraca, mano, Nick falando formal Se ele não tivesse lá, ele ia falar Mano, esse cara eu sou da peito Que não sei o que Não sei o que Que ele vai tipo assim Ai os caras vai pegar um carinha lá da puta que pariu Vai gravar isso e vai falar Nossa, mano Mano, eu não tô vendo o cara Caraca, cara Caraca, cara Ninguém aqui Ninguém aqui É, foi os caras que comandou Nossa Pô, eu tava com a minha Tem que grudar no cara, né Hum Quando criarem lá, se me avisa, por favor Não, não é possível Não é possível que eu tô assim Não, eu não sou ruim nesse nível, não Você é pior? Ele te mata, moleque Você é quem Tá indo na camara Vinte minutos Por que eu tenho duas armas de longa? Duas armas de longa? Eu não entendi Fala lá? É Não, mano, não vai levar lá, não Nossa Vou comer Nossa, mãe Porque você gritou Essa daqui foi backtrack na diagonal, viado Nossa, promete Deve ser virado Menos pra player Essa foi muito linda, velho Sem maldade Pô, sem maldade Ainda bem que eu vou jogar esse 4x4 pra acordar, mano Ô, Nick A gente tem que arrumar 4x4 pra jogar, viado Tô com duas salas aqui, mano Parado O Jota nem coisa na BDM vai jogar salas por eles, viado Isso que eu fico com raiva O que? Eu falo sim, filho O Jota nem fala direito, mesmo É, velho Ele fica lá de jogo, né Ele não tá na Elite da BDM É isso aí, Elite É o Cria RS Space Nossa, velho O Cria ele não é ruim Tipo, ruim é melhor do que o Cria Tipo assim, ele é pique o Jota Ele dá uns mil peitos e um capa no final Então ele é bom Qual o Space? O Cria Ah, o Cria Não, mas o Cria não é tão ruim, mano Ele é médio, tá ligado? Não, não, não vai gastar com os moleque da BDM Não, fala Vai gastar comigo Não, não, com o Matos também não O Matos joga quinta sala por dia Não chama ninguém, viado Quando eu tiver meus 20k de sala Eu não vou chamar você também Ele tá aqui comigo Ai, nossa, eu voltei bom Puta que pariu Puta que pariu Puta bom Quer ver que matou o Junior Já volto Não, não, não Ah, matei Cuié Vai ter que ver Junior 432, vai Ô, tô em live doente Oxe, tô nem aí Ó, e capa de novo Meu Deus, mano Que viado Viado Viado, que quebrou Ó, namorado Olha a live aí, olha a live aí Olha a live aí, rapidão Ó, meu colete, viado Olha a live Vai descer o loot, Nick Olha a live aí, lá embaixo Mano, olha a live, viado Depois Bora fazer um projetinho aqui Mano, por onde esse cara vai passar essa maldade? J, escode lá na frente Então A gente tá num sanduíche, cara Eu esqueci de te avisar, né Tá salvando Costa O cara costa Vou deitar o Costa Pera, pera Mano Nossa, velho Depois olha a live Pelo amor de Deus, cara Explodiu meu colete Nossa, que ódio que eu tô, mano Não sei se eu vou clipar Tipo Não sei se eu vou colocar Mas tá bonito É só na cara Opa, nobro Ui, ui Olha, parece a Julia jogando Cadê? A internet tá ouvindo Só a peito mesmo A internet ruim A internet ruim Pô É sério, cara Cara, essa lança, viado Que cringe O cara tá debaixo, time 31 Boa Ui, ui Nossa, filho da puta Não, 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 não Tinha alguém vindo a live Eu não sei quem é Finalizando a vida Muito obrigado Tem um ano aqui em cima ainda Tá vendo isso? Tá Poxa Que susto, mano Skin feia, moleque Eu sei Eu sou inimigo da moda Ele não clica ali Nossa senhora Inimigo da moda é apelido Ah, cara tá de double car Aqui, Jota Não deixa eu finalizar Por favor Faz gel Faz gel na cara Faz gel na cara Faz gel na cara Vai finalizar uma na maldade Morreu, morreu O cara é bite Nossa, dá bem que esse cara é ruim Clica e corre, clica Clica o que, moleque? Vai lançar ele lá em Bima Clica o que? Agora corre Agora corre Agora eu caí Não, caí não Caí não, caí não A linda nunca cai A linda nunca cai A linda nunca cai Viado Nossa senhora Jota, corre reta Corre reta Que dá piu-piu Ui, dá piu-piu, Zato Gente, você vai morrer não, viado Você tá com menos vida Emulador bugou Emulador bugou Mano, dá raiva com essa porra burra Viado, eu tô preocupado no nada Tem cara aqui na pedra subindo Ai, nossa, eu tô piquenico Ai, 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 ai Moleque, eu vou me aposentar Tem cara aqui na pedra subindo Ai, nossa Ai, nossa Deitei um Ah, mata aí, tô rilando Dei outro Ó Descendo, tá descendo Deixa eu falar Deitei Onde tem mais faro? Tem um aqui no gelo branco, só que eu não sei se ele saiu da render Ou se ele ainda tá lá Ai 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 Opa, bom dia Nossa, dei capa de 12 Tô rushando mesmo Olha, eu tô aqui embaixo Ai Tem dois capas negros Mas já tô muito bom mano Olha o meu colete Não, o meu, o meu, o meu virou purê Olha o meu colete, cara Mano do céu Ih, o que nem colete tinha mais Por que o meu quebrou Ô, mateu, ele mateu Ele mutou Não ia chamar a gente postado, cara Não vou não Por que você Você tem um... Nossa senhora Oi teu... Ah não, eu coloquei Oi, coloquei Voltei, voltei Eu tava ajudando o Shine lá no bagulho GFzinho mais eu? GFzinho, eu tava fazendo GFzinho Peraí, não dá gol não tio Isso aqui já deu bagulho Tô em live ainda? Tão Boa Recrutor, amigo Ainda bem que cês sabe Oi Boots, e Boots Oi Não, ó, tem uma parte aqui da live, ó Deixa eu ver se eu achei, ó A parte que eu caí, viado Ele acha que eu vou saber arrumar Ele acha que eu vou saber arrumar Ele acha que eu vou saber arrumar Não, eu tô... Ah é, eu não tô transmitindo até lá, né? Que feio Não, cê tá na live Não, mas eu venho a live Não, não, eu transmiti até lá, até se olhar a live demora muito Eu tô na live do mês Ô, Nick, cê tá na live Na live, cê pode mandar os clipes que eu tinha levado os clipes? Já, já, mano, peraí que cê deu muito capa aí Nick, cê sabe que cê tem como clipar, tipo, pela placa, né? Nossa, mas, ó, a qualidade da live é muito feia, viado Não é assim, não Eu acho que cê tem que colocar algum bagulho, mano Aumenta aquele bagulho lá, com a BPS, o bagulho assim Então, eu tô com 20 mil BPS Acho que eu devo usar quanto? Aumenta, aumenta muito mais Coloca, o seu véio até quando? Oxi, o Skiz Já aumenta, mas eu uso quanto? O Skiz, o Skiz gravava com a gente Ó, ó Ó Esse dele, tipo, não era tão bom Não é tão bom Ó, já sou invertido, viado Tipo, mano, é que eu não sabia que eu Mano, eu tava suspendo pra poder lutear Mano, nessa hora, viado Nossa, quase, nossa, viado Eu ia xingar tanto, viado Vou entrar e se puxa É o que? Ele falou isso de novo? Não, é a Viana Ah, tá, a Viana Deixa eu puxar ela Tá caramba, apareceu aqui pra banir, filha Vamos ver Tem cargo, ela? Não, mano Ela tem Por que a Viana não tem não? Peraí Aí o cara tem uma delas que foi de cargo pra Júlia Aí tipo, a gente vai entrar aqui, mas a gente saca pra ter cargo É, então Ah, ela tá aqui desde quando? Porque eu não sabia Ela tá aqui mutada faz tempo Ela tava aí mutada? Não, não tava nem mutada, ela tava só fazendo bagulhete Chique Bom dia, Viana Esse s-s-se de posto é muito chato, velho É, é só desmuntar, Viana Você que tá mutada, nossa senhora Ela, ela é burra, mano, é burra Sua batalha, seu estilo Ela tava mutada e falou que tava bugado Ou deve tá só conectando Burra Mano, ô Revolte, Revolte Oi E eu, que antigamente tinha um vídeo chamado Como não jogar Street Fire Enviado pelo 47 views Há dois anos atrás A Viana parece que tem problema, mano Não, mano, é mais que forte que Guga Caralho, é uma bomba Caralho, tá olhando na live pelo celular e nem viu, mano O bagulho do PC Eu vejo esse vídeo, Revolte não jogava com o Moto E4 Era que o celular do teu, sem maldade Vixe, Motorola, é pior Nossa Vou jogar onde isso? Não é ruim, é péssimo Não é ruim, é péssimo Não é ruim, é péssimo Só o Roloso É, 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 Mendes Mata esses caras, Mendes É pior que uma calculadora Um, 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 um ato jeito Tem um piso, mano, o Godot tá pegando Um, 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 um Mano, como esse não tá perdendo pelo Mendes Pede? Comente, também Tá com muito delay Sem maldade Eu tô vendo aqui na live Um Mendes jogando Que isso? Eu doido! Que eu doido! Que eu doido! Que bom! É o melhor do mundo! Ah, mano! Que parana de plasma! A gente tá muito feia, velho! A minha internet tá muito feia! Oh, mira aqui pra mim! Tá vindo pra finalizar! Tá vindo pra finalizar! Tá finalizando minha escada! Ah, mano! O cara usa pra chamele ou não! Ai, meu Deus do céu! Desisto desse jogo! Tá, tem um... Ah, ai, me diz! A live do Mint tá mais hypada que a do Nick! Tem quantas na live? É sério? É... Na... Na do Mint tem quatro! Exatamente! Mas o Mint tá na live dele também, né? Não, não! Não, mas eu não sei se conta! Não! Não! Conta não! Um sou eu! Eu sei que um sou eu! Tá! Eu também tô até a final! Eu vou ter escape! É pra mobile! Eu não tô em casa! É maldade! Só de se olhar não! Ai, meu ladr... Nossa! Tô muito ruim! Credo! Toma! A Unic! Não! 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 Eu tô com a minha conta do Google! Quem é? Nossa, eu tô com a minha conta do Google da escola! Não! Eu tô fechando live, viado! Nossa, no trânsito tá muito ruim! O trânsito tá muito ruim, velho! O trânsito tá horrível! Ah, cê juro! Não, o Mendes é o melhor, viado Não, eu tô horrível, viado Eu vou fechar a live Como é que apaga a live? Ah, é, deixa eu tirar o ban aqui Como é que eu fecho a live? Poxa, não Não tá banida, não Como fechar a live, mano? Vai no BS, louco Aparece lá na transmissão Online, tá arrontado Tá bom? Depois eu fecho Sei lá, cara Não, tá bom, eu tô ao vivo, eu fechei E tô ao vivo ainda Ok, ok Imagina, e deixar a live aberta Falar um monte de bosta Imagina, filmando, tipo, as conversas Imagina Muito, eu Cala a boca Tô quitando, tô quitando Por favor, na vinha, por favor Nossa, como Lógico, viado Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu nunca seguro o dedo E quando eu seguro, mano Vem todo mundo me zoar Só não é que sabe que você está a perder Fica bem incrível Não, eu segurei o dedo Eu vi o Revolse rir Porque ele viu o Mance rir Mano, nossa, viado Nunca vi ninguém segurando o dedo, não Que bagulhinho, que bagulhinho Tem gente aqui, ó Azul, rosa Acho que, tipo A melhor coisa é zoar um nisso, mano Não, mano Isso faz de propósito, mano Porque Mano, tem um cara que falou assim Ui, suspende, fela Mano, eu falei Você acha que é quem, né? Você acha que é quem na competição? Ah, não é João Pedro? Ah, não, não, não Eu devia ter que ter trocado, não Ah, cara Que foda é o Pedro, mano Amei Que nojo, mano O Pedro, mano O João Pedro Oi, irmão Sua batalha Seu estímulo Não, viado Não, mas sem maldade Oi, mim Pobre 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 quando é pobre É foda O nome do J Como é que eu excluo a live? Como é que eu excluo a live? Não, tá horrível A voz ficou ruim O Felipe ficou ruim Eu tava mal Não, tava horrível Como é que apaga? A voz sempre tá horrível Ahn Qual seria o nome de vocês Se não fosse esse? Já tá Ferrari Sei lá É, não Eu queria João Ferrari Não é nem meme E você, Júlia E você Eu vou cair no celeiro Tá bom E você, Júlia O quê? Qual seria seu nome Se seu nome não fosse Não se fosse esse lá Eu não vou aqui nessa casa Por causa que tem muito negão Tem uns negão? Tem uns negão aí, mãe Tem quatro Ai, mãe Poxa, valeu Mas eu tenho que ter foto ainda Tá, eu vou tirar foto Fala muito, mano Pera, cara Meu Deus Ah, tá removendo Tem um cara Três comigo Três comigo Três Tenho muito medo Deita aí, um Oi, Revolts 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 Tá, eu mesmo Não sei se você sabe Mas ó Eu fechei a live E tipo Quando eu fechei Ela não ficou salva em vídeo Será que eu tenho que salvar? Calma Eu tenho que tirar o tiro no cara Piada Eu errei tudo Entendeu? Boa Vem Só as fotos Só as fotos Ai não Já tá amassado Mendes, é óbvio que é costa Que é free fire, cacete Valeu Deitei um aqui Ai no O cara já tá salvando O cara tá salvando lá embaixo Vamos lá matar Futa merda Bando de rato, mano Acho que tipo Um falou Ah Vocês já precisam morrer Mano, você viu que eu fiquei 50 minutos sem falar palavrão Por causa que eu tava abrindo lá E viado Eu tô muito orgulhoso Nossa, mano Vamos abrir lá Ele já viu Ele já sabe que a gente tava indo pra lá Ele vai salvar agora Ele vai salvar Não, não, não Tá O cara tava na frente do Nicolas Ele me dá três capas em mim Não no Nicolas Eita O cara tava na frente do Nicolas Ele me dá três capas em mim Não no Nicolas Cadê? Vamos ver se eu não sou no cano de boca Eu não sou no dente desse cara Não Se não Se eu só vou fechar Se eu vou fechar Se eu vou fechar live Não, não Eu tô indignado Não Isso eu até posso Não existe Não O Nick tá vendo de boca E o cara vai lá e me mata Cara Ele tem preconceito Não, mas Eu não entendi Mano, minha live pegou Pegou Minha live pegou 11 likes E 400 O povo me deu 4 likes É que eu fiz Minha live tá aberta ainda Eu não sei quantos likes Mano, meu no total Pegou 48 visualizações Eu fiquei tipo Caraca, primeira vez Tá bom até Tá bom Mano, tá ótimo, Nicolas Sem maldade Pela primeira vez É, então 48 visualizações Eu fiz 58 minutos de live ainda Tá ótimo Por exemplo Se eu começasse de manhã Até agora Viado Nossa, mano Eu ia hypar Acho que não Mano, pra pro YouTube começar a monetizar A gente precisa ter 1k de inscrito Mano Mano, você tem que entender que Mano Ele come Ele monetiza Quando eu tenho essas informações Que você falou Mas ele também monetiza Quando a pessoa tá É uma merda Tá ligado É, não Tem chance de isso acontecer Você acha que o Serol ficou famoso? Como? Filho, a primeira live do Serol Ele mesmo falou em live A primeira live dele Filho, hype Pô, pra caramba Porque tipo Como ele foi um dos primeiros Influencers de Free Fire Tipo, por exemplo Lançou o jogo Ele já começou a abrir live Já começou a explicar sobre o jogo Aí ele começou a ser monetizado É isso que eu tô falando Mas você lembra que ele falou Que ele jogava outro jogo Então não pode Ele jogava outro jogo Ele jogava Costa, como sempre Ele jogava Pubbed Não Pubbed Não era Pubbed Eu também tava assistindo Decapa aqui E outro joguinho Bem enviado Vem logo Tem cara aqui Meu Deus É mobile É mobile É mobile É mobile Mano Tem um cara Que tá marcando aqui Na minha frente Que porra é isso Mas tem Meu Deus Meu Deus Eu tô pior do mundo Não sei quem tá pior Se é eu ou cara Pessoal Tá vendo minha live Desculpa Pelo cito Luz Mas quem tá vendo A live do Mendes É o Revolts A Viana A Júlia Mas quem? Tá vocês quatro? Não Só eu que tô vendo Ué Mas você falou Que tinha quatro Mas tinha Isso aqui ajuda Tá no dente Nossa senhora Só na boca Tá bom Adivinha Gente 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 Adivinha Vai lá matar Enquanto Vai já Talvez você veja que trepe Ruim Eu não dei um capa Eu não dei um capa Jota Olha minha live Olha o colete Quem fez isso Foi eu no cara Eu fiz isso no cara Vem viado Cara Fugiu Eu tava muito ruim Moleque Eu colhei de quatro Nossa senhora Tá só o pó Não Eu escolhi de quatro Porque eu deixei do cara Eu fui matar o cara Aí um Foi lá e matou Deu na cara Deu na cara Deu na cara Eu só vim Deu três capa no moleque Eu dei um capa Deu de 59 Outro de 59 Outro de 49 Deu três capa Tá no tiro Mano Eu já vou ter muito bugado Parece que tem cara aqui do meu lado Minha mucu tá marcando nas costas Ah mano é sério cara É sério Nicolas Como vai a sua taxa descendo Morre Ô Mendes Oi Seu jogo não pega mais FPS Por causa do minitor né É Fazer um fuzil na moral Quando eu for pra guerra Se tiver guerra Eu vou levar esse minitor Vai Niki Na hora que eu vou levar esse munitor Nossa Eu vou pra guerra HX Vão dar um azar aqui Aí Mendes imagina Mendes imagina O A20 do teu Meu muni Meu PC 4v4 agora Mendes 4v4 agora 4v4 agora Calma Deixa de calma Não quita Calma Não sei se você vai poder ir Acho que você vai Como você sabe que é 4v4 agora O Alves tá me ligando Nossa vou até abrir live de novo Eu já tô em live Qual que é a probabilidade De um drop aí na minha cabeça É Eu também tava escutando Eu tenho que tirar a mão rir Mendes Entra na calcina Jota Não sei se o Jota vai poder Mano Só não fala Eu só Oi amigos Voltei Oi Oi Aplica até agora Tá rapidão Agora Os caras vão criar a primeira Vai Falei pra eu colocar emulador sim Coloca emulador no não mano Morri É no não Ah pera aí Por causa que se for emulador no sim A gente tem que colocar a ideia Os caras tem que puxar É Esse lugar é confuso Não dá pra explicar Ô Nick Eu já tô em live Eu e o Nick tá em live aqui Pode passar Ô vê se minha live Eu tento entrar na minha live Porque eu até agora não sei se eu fechei Eu acho que eu fechei Mano Nem eu sei como é que Nem eu sei como é que eu fechei Que é a line full de menina mano E tem uma line da Albank Moleque Não Não tô falando É uma line só de menina Que começou agora Tá ligado E aceitou o 4v4 Agora eu chamei uma line da Albank Só de menino Os caras tudo Tudo bom lá mano Os caras peidou pra nós Calma aí O que que você tava fazendo aqui? Nem eu sabia O que que tá todo mundo fazendo aqui? Finalidade Viado Viado o Edu Ô Nick Eu não sabia O Edu é o da line Ele é o Vini Ah tá Transmite aí Júlia Morrendo Não é pra transmitir Ô Mal se eu mano Ela nem tá na calma Ela nem tá na calma Ela tá na calma Ela tá mutada Ô Edu Ô Edu Duas ideias As ideias Ô Mano não Eu não tô Mano não Oi 2000 eu consigo montar um emulador que dê pra mim jogar? Pessoal vai estravou pra mim minha internet Tá uma bosta Não, prova pra mim também Deitei um nosso sono dente É No Lab que eu gravei isso 2000 eu consigo montar um emulador que dê pra mim jogar? Tem né Só a placa de vídeo é 1400 Só a placa de vídeo É só a placa de vídeo Ai peito Aí você paga 200 Eu vou importar Eu vou importar Eu vou importar Uma placa de vídeo pra mim mano Por 150 dólares Nossa dá mais Dá o que? 500 reais Quase 600 Quase 600 É É 600 600 Eu sei Eu sei Quando eu olho Toma Eu tava ali pelo celular Viado Leiro Tato Joga Nossa Alana Ela tá criando Nossa Nick Me manda Ele gravou Ok Voltei Vai o que? Eu entro aí no FF Já entra aí Edu Não Não Eu ainda falei Eu acabei de falar Que eu ainda falei Pera Que eu fui arrumar Porca era do Do áudio Ah mas você tá em live ou não? Pô mas eu não gravei Tipo gravo Eu não consegui Mas tipo Ah tá Então eu não consegui pegar Nem mal Porca que eu tava É É Eu tava arrumando O meu OBS Arrumando o áudio Mas você pode ter entregado Tipo Apareceu os capas Mas o OBS tava em cima Nossa Tem maldade Eu tô muito bom Não Pior que eu vi os capas Mas tava arrumando Ah eu mandei a regra Né Ó Não vale 12 nova Não vale double vector Não vale Ah não vale o Kong Não vale 7 Graada É regra normal É regra normal Se for o cara a peito Fala que não é pra segurar dedo de 12 Ou fala Sei lá Mas eu evitaria É mano É mano Porque é misericórdia Tem uns caras que abusam Só porque pode Os caras vai na fé Pera na maldade Não é na fé Mano é bem difícil Elas segurarem dedo Porque as meninas É mais tipo Instaplay Eu já joguei com elas Que da hora Tem dois negros na live Que orgulho Veada Ô na moral Quando for todo mundo Coisa sair Só deixa Quem vai julgar Eu vou ficar multado aqui Assistindo Não Não precisa sair Mas pelo menos Multa Mano Mano Minha internet Viado Ó se liga Eu tô transmitindo No discord pra Giulia Deixa eu ver Se ela tá Ó Calma Tô transmitindo no discord pra Giulia Tô em live E no free fire Viado Quando explodir Você já sabe O que aconteceu Mano Não Mas roda O ave Viado Eu paro na urania né Jota Não mas internet explode Internet explode Minha internet sabe Como é que é ruim Isso daí Se depender Uma bomba atômica também Mano Mas eu tava usando 20 motivos Nossa Minha internet tá Mãe Minha internet tá Tão ruim Minha voz tá Travando na live Mano Olha Nossa O cara que tava assistindo Até saiu da live De tão ruim Que tá Lá Pó internet É louco Viado Tipo mano Pra mim não tava trabalhando Mas eu vou olhar Pelo celular A live Mano Tipo Eu vejo meu boneco Teleportando Mano Nossa Pegou um back trap Aqui na live Mano Dá bem que eu gravei Pena que a qualidade fica ruim Mano Mas por que o meu Tá tão ruim Tipo A qualidade Deve ser por causa Que A internet Será Mano Não A taxa de Eu tô Eu tô com 30k De taxa de Beach Ah tá Baixo Tá muito baixo Tá muito baixo Você usa quanto Mano Ah cara Ah santo deus Tomei um sanduíche Nossa Tomei um Feito em um Nossa Desjeita aí Desjeita aí Desjeita aí Desjeita aí A gente já tá A gente já tá na sala A gente já tá na sala A gente tá muito ruim O link O man dizer A gente já tá na sala Tá já entre Cadê os caras Viado Calma aí Ali ó Tá saindo ali A gente tá saindo Foi por causa de última Do link Não dá Não dá A gente tá muito ruim Cadê Ah eu vi já Deito aí Um tiro que eu dei Só na boca dele Ele falou eu Oi Posso ter lá na sala Os moleques vão chorar Nossa Eu vi pela Ai caraca Nossa Eu tava vendo Ela me viu Só não posso Eu caio Deixa eu ver Eu também tenho Sabia que o cara é ruim Ah Corri Corri Dei capo Dei capo Tá um tiro Tá um tiro Vou segurar Caraca Tá na escada Perilio Live É muito feio Nossa senhora É feio Oi gente Cadê a Júlia Ela tá mutada Não sei porquê Uma família Uma família Uma família Ah mirou no Mano mirou no gelo Oi Que freu da porra Viado Não mais eu ri Eu tenho ataque de riso Vou cair Vou cair Vou cair Viado Solva Mano De alve Cara Mano Bora 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 Tá Quita Quita Tá acabou Quita solo É ranqueada Pegar mestre hoje Peguei mano Tá ficando doido Mano Que rabo Sve Fez a gente Entender